Olá meus amores, hoje Cris está de volta trazendo mais uma receitinha básica para a gente não gastar muito, tá bom gente? Então, eu gostaria de estar lembrando a vocês sobre essa garrafa aqui Vocês lembram dessa garrafa? Olha o brilho dela Vocês lembram? Vocês lembram que eu improvisei e depois que eu passei o verniz eu apliquei a purpurina e ficou desse jeito assim, desse brilho maravilhoso? A partir daí, eu resolvi usar esse mesmo verniz para fazer a nossa tinta metálica Então gente, é simples Então hoje eu vou estar fazendo logo duas Uma prata e uma ouro A ouro que vai ser essa daqui E a prata vai ser nova que eu vou estar aplicando nesse novo nosso trabalho de hoje que é mais uma dica para o dia do papai, tá bom? Então vai ser duas receitas em um Vamos fazer arte e vamos criar a tinta para fazer o acabamento da nossa arte Então gente, é simples Vamos precisar de um potinho de purpurina Purpurina, gente, é um pozinho metálico Encontramos em armario ou lojas Ou loja que vende produtos para artesanato Deixa eu pegar o de cá que esse daqui está mais cheio do que esse São dois que eu tenho Então purpurina é isso aqui, ó Esse pozinho bem fininho E vamos precisar também da purpurina prata Estão vendo? Prata É um pó também bem fininho Esse potinho é diferente Porque são de marcas diferentes aí É diferentezinho básico Uma vasilinha Eu vou estar usando esse potinho de plástico aqui Certo? E também vou estar usando esse antigo frasco Que foi de uma tinta que fizemos junto também Que foi uma tinta dourada Já acabou, já usei tudo Agora eu vou colocar aqui também para fazer E verniz O verniz foi aquele que eu usei Verniz de madeira Vocês poderão estar usando verniz geral Qualquer verniz que tenha bastante brilho Seja um verniz bem bacana, tá bom, gente? Ou então Se vocês usarem o que eu vou usar agora Que é um pouquinho marronzinho Porque ele é próprio para madeira Aí o acabamento fica melhor ainda Porque leva só um pouquinho Para a tinta ficar um pouco envelhecida, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vamos começar com a prata Então com a prata Então com a prata eu vou colocar Aqui vocês vão ver, ó A cor desse verniz Então eu vou colocar aqui o verniz Ó Ó a cor dele, ó gente Eu vou colocar até aqui Eu vou colocar só Eu não vou colocar 100ml não Esse frasquinho aqui tem 100ml Mas eu não vou colocar todo o 100ml Então aqui tem o que? Aqui 80ml, tá bom? Eu não vou colocar tudo Primeiro porque O meu verniz já está no fim Eu quero fazer outra receita Então o meu verniz é dessa cor aqui É um verniz de madeira, tá bom, gente? Qualquer marca, não importa Pode ser também transparente Vou pegar o frasco e vou colocar aqui dentro, ó Porque dessa forma a gente não tem que ficar passando verniz e passando purpurina Eu acho que gasta até mais a purpurina Dessa forma não Você já deixa tudo aqui dentro e é só pegar Vou ver aqui E agora, gente Eu não vou nem sacudir É... Misturar com nada Eu vou simplesmente Eu vou fechar isso aqui E ó Vou fazer isso aqui Olha que maravilha, pessoal Ó E temos aqui a nossa tinta metálica Perfeita Apenas com verniz E Purpurina Então Eu tenho aqui, ó A tampinha Daqui a pouco Vocês vão saber como é que realmente ela ficou Na aplicação que vamos fazer nessa linda garrafa Agora vamos para a dourada Tá bom? Então eu coloquei aqui 80 ml Então eu vou colocar também aqui o restante do verniz, ó Deu praticamente esse potinho todo aqui Se eu não me engano é 50 ml Se eu não me engano, né? Deixa eu olhar aqui para ver se eu não rasguei tudo Porque eu saí rasgando o papel Mas esse potinho assim de tinta Estão vendo aqui? Coloquei até aqui porque o meu verniz também acabou Mas vocês podem estar colocando até em cima Até aqui mais ou menos Ok? Pode estar colocando também a mesma quantidade C ml É que eu quero Eu estou sem Sem muito verniz agora E também sem Sem frasco também O que é que acontece? Ao colocar isso aqui Eu posso estar acrescentando aos poucos Verniz aqui dentro Assim que eu for usando E for diminuindo Eu vou acrescentando mais verniz Não tem problema algum Entendeu, gente? Então Para que vocês não percam demais A cor metálica Use apenas 80 ml Então pega um frasquinho desse de 100 ml E vai até a marquinha aqui E coloca de verniz Eu estou colocando nesse menor Mas depois com o tempo Conforme eu for usando Eu vou botando mais um pouquinho de verniz Porque ela vai ficar bem forte E também a diferença é que Esse potinho aqui de purpurina é pequenininho Enquanto esse daqui É bem maior Quase o dobro Entendeu? Então Fica a dica Eu vou colocar aqui Olha que legal E agora Vou também misturar Olha gente Que legal Tá super grossa Pessoal Vocês precisam ver isso aqui Deixa eu ver Ai gente É lindo demais Olha pra isso aqui Estão vendo? Querem ver mais? Deixa eu pegar aqui Essa garrafa Deixa eu pegar uma parte Aqui O certo não seria ela, né? Mas eu vou passar aqui Só um pouquinho Mas ela não vai dar muito certo Não Porque ela já está toda no brilho Deixa eu pegar aqui outra garrafa Que assim vocês não vão ver A potência Dessa tinta Que está aqui dentro Gente Está linda demais Perfeita Linda, linda, linda Deixa eu pegar aqui uma garrafa Um A minha A minha O vaso que eu tenho aqui De fazer testes Tá bom? Deixa eu pegar Pronto Cheguei aqui Isso aqui Está no pretinho Estou vendo? Essa aqui que eu faço testes Isso aqui é leonel colado Então eu vou pegar Essa parte aqui Bem escura Onde tem relevo E vou estar Olha que lindo Gente Que cor metálica Maravilhosa Está isso aqui Então eu vou estar Passando aqui E já vai dar Já vai Fazer Vai ficar com um brilho Maravilhoso Porque o verniz É brilhante, né? E misturado com A purpurina Olha Como o meu verniz Pessoal Ele é meio marronzinho Eu já vou Já vou obter aqui Uma tinta Com um tonzinho Meio Envelhecido Olha que coisa linda Pessoal Olha pra isso Que lindo Então a gente pode Dar aquela varredinha Básica assim Só pra poder pegar Em cima do alto relevo A gente pode fazer isso É como se fosse Até aquela pasta metálica Uma coisa rápida Básica Uma coisa rápida E básica Como a gente pode Também Estar pintando Então só faz assim Ou então a gente Simplesmente A gente pinta Olha que legal Simplesmente A gente pode Simplesmente Pintar Eita Que negócio Foi aqui Simplesmente Eita Quanto simplesmente Então gente É isso aí Eu estou assim Maravilhada Com Com essa Com esse Trabalhinho aqui Amei Estou me sentindo De volta em casa Viu gente Estava um pouco Perdida Mas eu acho Que eu estou chegando Estou me situando No novo canal Cris Artesanato Para todos Peço desculpa Meus amores A vocês Pelo vídeo De ontem Muita gente Pensou Que eu Esqueci Do resto Não esqueci Gente Sabe o que é A minha vida É uma gambiarra Para fazer vídeo Então o que é Que acontece Deu 37 minutos Aquele vídeo E quando eu fui Botar para Para carregar A gente Foi um trem O negócio Não deu certo E eu Apagava Mesmo de coisa Não dava certo Não tinha memória Aí foi o que eu fiz Tive que dividir Quando botei o outro Para carregar Levou horas Amanheceu o dia E o trem Estava lá Nada de carregar Eu desisti Do HD Tive que ir Para O carregamento Eu acho que médio Para poder O negócio Sair Foi sair agora Nove e meia da manhã Por favor Mas saiu Então estamos aqui Nossa tinta está aqui E o resultado É esse aqui Essa cor maravilhosa Gente Um ouro Um dourado Maravilhoso Então Quando a gente Passa uma tinta De uma cor De ouro Qualquer cor Que a gente Aplica lá por cima Fica com esse brilho Magnífico Certo Tem o prata também Deixa eu pegar um pouquinho Do prata aqui Mesmo com o pincel sujo Deixa eu ver aqui Para a gente ver aqui Como é que fica o prata Mas depois a gente Vai estar aplicando Na garrafa E fica grosso Viu Esse detalhe Não fica raro não Fica grosso Olha Olha que eu botei Um bocado aqui Gente Sintam aí o prata Deixa eu pegar aqui Uma parte aqui escura Deixa eu pegar essa aqui Deixa eu ver se vocês Estão vendo aí Olha Que legal Olha Olha o prata surgindo E a gente pode pintar Pode simplesmente Passar em cima Olha por cima Para dar aquele tom Aquele brilho básico Como a gente pode Simplesmente Pintar Porque a ideia É fazer o que? A tinta Para a gente pintar A nossa superfície A fazer os nossos artesanatos Estão vendo gente? Então Dourada E prata Temos as nossas tintas aqui Metálicas Tá bom meus amores? Agora vamos partir Para o nosso artesanato Então deixa eu me aliviar aqui Me ajetar E volto Para a gente continuar Tchau 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 Tchau